Agora eu tenho um recado para quem é da região de Aracatuba. Um evento que tem o apoio do SBT Interior do Bem, vai juntar solidariedade e atividade física. Cadê a Michele Bacilar? Deixa eu falar com ela mais uma vez. Michele, que evento é esse? É isso aí, Casa Grande. Esse evento vai ser no próximo domingo, a partir das 7h30 da manhã. Quem tem mais informações, já vou direto para a entrevistada, é a Andréa, que é uma das idealizadoras desse evento. Fala para a gente, qual é o principal objetivo desse encontro, desse treinão? Bom dia, né? Bem, como todos nós sabemos, a prática de atividade física diária previne várias doenças. Obesidade, depressão, hipertensão, diabetes. E estudos científicos recentes comprovam também que você ter uma vida ativa, você previne vários tipos de câncer, como câncer de mama, próstata, colo e endometro. Então, por isso que a farmácia Manipulis está realizando essa corrida caminhada, para incentivo da população, como conscientização que a prevenção é melhor do que você ter a doença. E as atividades dessa corrida, que vai ser dia 22 de outubro, já começam neste domingo agora, dia 15 de outubro. Juntamente com a equipe Superando, nós vamos realizar o primeiro treinão solidário, onde as pessoas não precisam fazer inscrições, é só levar um letro de leite ou um pacote de balaxa salgada, que serão doados ao abrigo Ismael. Então, vocês podem estar, todos podem estar participando, domingo agora, dia 15 do 10. Agora, para a corrida, que é dia 22 de outubro, próximo domingo, aí sim precisam fazer inscrições, que vão até dia 16 de outubro, pelo site, ou então na farmácia Manipulis até o dia 18 de outubro. Passa o endereço aí, de onde vai ser o encontro agora de domingo, para o pessoal fazer esse treinão solidário? O primeiro treinão solidário será na Rua Floriano Peixoto, 418, a concentração será 7,5, e a corrida também será na Rua Floriano Peixoto, 418. Andréa, fala para a gente, todo mundo pode participar, como você disse, né? Qualquer idade? Sim, qualquer idade, né? É um incentivo, é importante a prevenção da doença. Então, todos, é uma grande confraternização esses eventos, né? Para a saúde, não só física, como para a alma e para o bem-estar. Ok, Andréa, obrigada pelas informações. A gente fala de saúde, o SBT Interior, então, está apoiando, né? Casa Grande, esse evento aí, esse treinão solidário. E você que está em casa, mora em Araçatuba e na região, vem para cá domingo a partir das 7h30 da manhã para participar. Quero ver você lá em Casa Grande. Olha, eu estou entrando em férias amanhã, Michelle e Baselari, não estarei na cidade, mas vou ficar com o pensamento positivo para vocês que estarão lá. Obrigado pela participação, bom dia para você.